...especial pela realização dessa noite, dessa festa, de São João, da cidade de Escada. A prefeita Mary Gouveia, Jônica, o secretário de Cultura aqui de Escada, a Jantelso, perdão, a IPTU, a FUNDARP e ao governo do estado de Pernambuco. Essa noite aqui só está acontecendo por essa turma massa que está fazendo São João nessa cidade. Bora mais? Bora de Aciola e Neto que é um dos grandes compositores do estado de Pernambuco que já subiu para o andar de cima e que deixou uma obra rica na música da nossa China, principalmente no nosso valor. Simbola! Música 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 Música